Lincei, o que você vai fazer aqui na caça? Você andando com esse carrinho, parece até que vai comprar peças pro seu carro. Eu vim comprar um cheirinho de pôr em carro. Você viu, papai? Esse cheirinho é muito cheiroso e muito bonito. Vou dar de presente pro meu vô. Vai comprar pro vô? Achei que era pro papai, filha. Aquele carro seu, cheirinho não resolve. Precisa dar de uma lavagem completa. Faça na caça e compre pra vocês.